De volta ao Maracanã para Flamengo e Corinthians, hora de você conferir o time do Flamengo. A escalação de Cristóvão Borges para o time do Flamengo, vem aí com o César no gol, número 37. Na direita, 32, Ayrton. Os zagueiros, 13, Marcelo e 14, Wallace. Pela esquerda, Jorge, número 36. No meio, 18, Jonas. O Cáceres é número 5. O Everton, número 22. O Canteiros, número 20. O Gabriel, número 17. E tem também o Marcelo Cirino, número 7. Esse o time do Cristóvão, o time do Flamengo. Do outro lado, o Corinthians de Tite. Em campo com esta formação para o jogo, Cássio, número 12 no gol. Pela direita, 23, Fagner. Os zagueiros, 28, Felipe. Número 4, Gil. Pela esquerda, Wendel. Agora, camisa 6. No meio, Bruno Henrique tem a 25. O Tite faz uma linha com Jadson, número 10. Elias, número 7. Renato Augusto, número 8. E mal como número 21. E Wagner Love com a 9 lá no ataque do técnico Tite. Um dia bem bonito, com sol, com boa temperatura. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa com a saída do Corinthians. O clássico mais popular do Brasil. Flamengo e Corinthians, 13ª rodada do Brasília e não 2015. Dá uma soltada de voz, a galera rubro-negra. A torcida cantou, soltou a voz, mas o time do Flamengo soltou a bola errado. Dá um contra-ataque para o Corinthians. Wagner ficou na cara do gol e perdeu. Voltou para a chance do gol. Gol! Gol, Elias! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! O torcedor do Corinthians é o primeiro a comemorar gol no Maracanã. Veja como o Everton cruza mal a bola. Dá de presente para o Jadson. Ela passa pelo Elias mesmo, que dá um passe lindo para o Wagner. O Wagner perdeu o gol. No rebote, trabalha o Elias para fazer o movimento automático. O mecânico bateu. O desespero do César. Bola para o fundo do gol. Elias, camisa 7. Comemora discretamente. porque ele teve uma passagem muito boa aqui no Flamengo. Foi campeão pelo Flamengo. Ah, quando você jogava do goleiro. Acredito. Vem aí o time do Corinthians. O Wendel. Boa bola para o relato. Vai fazer o cruzamento! Para o gol! O Wendel! O gol do Corinthians! Aí teve tabela, movimentação, troca de posição. O Wendel começou a jogada. Abriu no Renato. Fechou pelo meio. Renato tocou para ele. Ninguém do Flamengo acompanha. A bola do Renato vai para o Wendel. Só dá um tapa de pé direito. Por fundo do gol! O Wendel, camisa 6. Fechando o primeiro tempo, o Corinthians aumenta a vantagem. Faz 2 a 0 para subir o som da nação carintena no mamaca. Mostrando alguma questão tática ali do time do Corinthians. Brigou o Elias. Foi a rocão de ataque. Brigou, dividiu, ganhou. Olha a chance do gol do Jobson! Gol! O Jobson! Gol do Corinthians! Não só observou, como botou em prática a jogada do Elias. Para limpar o lance. Para fazer um passe preciso. E o Jobson, cheio de confiança. Estava sozinho, mas não quis nem saber de dominar. Tem um tapa de pé direito para o fundo do gol! O Jobson, camisa 10. Meia cobrança de escanteio para o time do Flamengo. 48. Vai terminar. E termina o jogo no Maracanã. Pitaledro, Andro Voadem. Três para o Corinthians. Três para o Corinthians. Gols de Elias, o Wendel, o Jadson. Zero para o Flamengo.